Fala, fiotes! E aí, jogou a demo de Yentan? Eu joguei, joguei bastante ainda, e nesse vídeo eu vou estar falando pra vocês um pouquinho aí de como foi a minha experiência, beleza? Eu sou o Kalil, e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já pega no mouse com carinho e libera a sua fúria no botão do like pra dar aquela força no canal, mano. Se você tá usando o smartphone, rapaz, tá mais fácil ainda. Manda o tap ali, pô, e deixa o Lil feliz hoje, beleza? É rapidinho, não custa nada, e ajuda o canal. Se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo, conheça o conteúdo do canal, tá? Dá uma espiada, veja lá. Se você gostar, junte-se a nós, se inscreva, marque o sininho e vem comigo. É um prazer que você esteja aqui hoje. Bom, pessoal, desde que Yentan foi nos mostrado aí na E3 de 2017, o mundo ficou estigadíssimo. Eu também, claro, meu, pra conhecer aí mais do jogo e, claro, né, pôr a mão nessa obra-prima, que não teve um que não ficou de boca aberta quando viu o que foi mostrado. Dois anos depois, agora em janeiro, né, deste ano, 2019, tivemos essa oportunidade. Inicialmente, aí, quem fez a pré-compra, né, do jogo, teve acesso a essa demo VIP, feita aí, ou era pra ser, né, somente pra galera testar os que fizeram essa pré-compra. Bom, vocês sabem que isso não aconteceu, né? A VIP demo saiu? Saiu! Mas não foi exclusiva e, obviamente, isso afetou diretamente, meu, no gameplay da galera. Poucos dias aí, antes da VIP demo, né, ficar disponível, as empresas responsáveis pelo jogo, né, a BioWare e a EA, soltaram um trailer onde a gente via aí um detalhezinho estranho, cara. Era tipo, mano, passe do amigo. Pois é, a ideia era, tipo, você que comprou o jogo na pré-venda, né, ter acesso a três keys pra doar aí aos amigos que não compraram o jogo e, assim, eles poderem jogar com você em co-op, né, já que o game traz aí quatro personagens diferentes, você poderia montar o seu squad, né? Bom, galerinha, não sei dizer pra vocês se o game não vendeu como eles gostariam e, por isso, né, com a ideia aí de popularizar o jogo, quiseram que mais gente participasse, o que não faz sentido pra mim, porque uma semana depois teríamos aí a demo aberta, né, mas, enfim. E aí acabaram dando essas keys. Ou, se, por ser uma experiência melhor em co-op, entenderam que jogando com seus amigos a imersão ia ser maior, enfim. Sinceramente, eu não sei por que fizeram esse lance aí do passe do amigo, mas fato é, mano, que não foi uma boa escolha. E eu nem falo isso pelos ruídos, né, que rolaram aí na internet, da galera que comprou e achou que ia ser exclusivo, no fim, não era mais, o pessoal ficou puto, né, se sentiram enganados e tal. Mas, assim, eu digo que não foi um bom modelo a ser adotado, não foi uma boa escolha, porque, meu, eles não tinham estrutura pra toda essa galera jogando, meu, o que, na minha opinião, já é inadmissível. Uma empresa que é gigante como a EA, que não nasceu na semana passada, ela devia ter previsto isso, né. Mas, enfim, foi aí que os problemas começaram, meu. Pensa comigo, tipo, um exemplo bem tonto, tá. Os caras preparam aí a VIP demo, né, e o seu servidor pra comportar 10 negros jogando. Esses 10 negros, né, chamam mais 3. Logo, tinha 40 pessoas jogando num servidor que foi programado pra 10. Reposteou tudo, meu. Sem contar que muitas, tipo, mano, muitas keys, né, estavam sendo aí distribuídas, né, a rodo pelo Twitter aí por vários usuários. Eu faço parte de um grupo de WhatsApp, né, de Antan, e lá mesmo os caras mandaram umas 15 a 20 keys lá pra galera jogar, chamar os amigos e tal. Meu, pensando nisso, né, tipo, nesse exemplo besta que eu dei, não eram mais 40 pessoas jogando nesse servidor preparado pra 10, mas sim 70, 80 negros jogando. Meu, uns de forma correta, outros clandestinamente, né, mano, e bum, os servidores foram pro saco, explodiram, mano. Não somente os servers de Antan, né, mas outros games também online da EA foram afetados, né, os servidores foram afetados por culpa de toda essa galera jogando aí no Antan. Em meio a toda essa confusão, né, em todo esse caos aí, lá estava o Liu, todo feliz, acordando no primeiro dia da VIP demo, achando, né, que ia jogar bacana, que ia ter uma boa experiência, mas não, pessoal, não foi assim, eu já até comentei aqui, obviamente que eu não sabia de nada disso que eu comentei acima, né, no dia, e simplesmente o meu game, como de trocentas pessoas, não funcionou. O primeiro dia da VIP demo, né, pra mim foi caótico, assim como pra muita gente, o meu game, ele não saía da tela de login, os servidores, eles não conectavam, né, nem pelo milagre da santa na janela, o bagulho não ia, mano, eu passei muito tempo tentando, até que finalmente eu consegui, o game logou, joguei, não. Embora eu conseguisse entrar ali no jogo, né, passar da tela ali de início e tal, eu conseguia passear por Tarsis, né, aquela primeira região ali, onde você joga em primeira pessoa e tal, entrei na minha Javelin, mas, cara, o game em si, ele não ficava acessível, o jogo ficava travado num carregamento infinito, cara, alguns conseguiam acessar resetando o jogo, outros não, eu mesmo, né, eu fiz alguns resets e finalmente aí o gameplay começou, e lá tava eu, na minha primeira incrível lança, né, a Javelin, pronto pra tacar o terror em qualquer matinho que se mexesse do meu lado, mano, mas não também, não rolou, o game ele apresentou pra mim, tipo, quebra de quadro, tá ligado? Tipo, eu tô andando e do nada ele voltava a quadros anteriores, isso porque os servidores, mais uma vez, não estavam preparados, eles não estavam conseguindo processar, né, em tempo real, corretamente ali, o meu gameplay. É, em simples palavras, né, tipo, pensa comigo, eu andei aí, um, dois, três, quatro, cinco passos, né, ao invés dele processar isso em tempo real e trazer pra mim isso aí na tela, é, não era possível, né, e quando ele processava o primeiro passo que eu dei, a tela voltava lá pra trás. Meu, foi um caos injogável, eu não consegui jogar e a minha primeira experiência, assim, ela foi preocupante, né, eu posso usar essa palavra, foi muito preocupante. Em contrapartida, né, jogadores de outras plataformas, né, pelo mundo todo, estavam reportando aí que estavam conseguindo jogar normal, eu tava jogando no PS4, tá, que estavam conseguindo jogar normal o jogo, tava rodando bem liso, mas é óbvio que isso foi a minoria, né, a maioria, como vocês já sabem, mano, lotou a internet de verdades, né, sobre o que tava acontecendo e a sua má experiência ali naquele primeiro dia. A internet, meu, vocês sabem, ela não perdoa. O mundo inteiro passou a falar dos seus problemas, alguns falavam verdades, outros aumentavam porque falar mal de game, tá, viu? Né, youtubers, né, né, meus parceiros aí, então? A galera, tipo, doente, já querendo cancelar a pré-compra que fizeram e até isso me afetou, cara. Eu já comecei a pensar, falei, mano, será que eu consigo, né, esse dinheiro de novo aí? Cara, teve youtuber gigante no Brasil que não jogou nada do jogo e detonou na caruda, trazendo várias informações sem embasamento nenhum e, claro, né, levando aí os inscritos deles a um monte no barquinho do rage que ele tava nadando, mano. Teve youtuber rebatendo esses caras grandões que da noite pro dia aí acabou ganhando triplo de inscritos pelo carinho do pessoal porque trouxe verdades e foi merecido. Meu, foi um dia louco, foi um dia louco. Anton estava na boca do mundo gamer novamente, assim como no dia da sua revelação, né, na E3, mas dessa vez de uma forma negativa. A equipe, né, da EA e da Bioware, mano, eles em momento nenhum, né, se calaram, né, ou se esconderam diante aí dos problemas e da comunidade, né. Eles, muito pelo contrário, eles deram a cara à tapa mesmo, mantiveram aí as equipes trabalhando fodasticamente pra deixar ao menos, né, estável, ao menos jogável, né. Através do Twitter deles, vários Twitters lá, várias contas, né, que eu quero dizer, eles respondiam aí as dúvidas dos jogadores e a todo momento eles atualizavam a galera, né, sobre as alterações que eles estavam fazendo ali nos servidores em tempo real. Isso é motivo de louvor, EA, Bioware, parabéns. Isso foi muito louco. Eu, pela primeira vez, né, eu vi uma empresa, assim, respondendo qualquer um, cara. Qualquer um chegava lá e, pum, perguntava, eles iam lá, respondiam e tal. Eu achei incrível. Bom, fui dormir triste. No dia seguinte, mano, eu pensei em dar mais uma chance pro jogo. Sério, eu estava muito chateado. Eu queria remover a demo do console. Sério mesmo, eu fiquei muito mal. Mas eu pensei, cara, tipo, mano, eu já comprei. Não é possível, mano. Eu vou tentar de novo. Pra minha alegria, conseguindo logar no game de primeira, né, e embora eu tenha resetado algumas vezes pra entrar mesmo nas quests, sim, mano, eu consegui testar o jogo. Eu consegui jogar ele. De início, o problema da quebra de quadro, né, estava ali, aconteceu, tá, um pouquinho, mas conforme foi passando os tempos aí e tal, a minha jogatina, desapareceu por completo. Eu joguei aí aproximadamente, galera, umas 5 horas naquele dia, né, no segundo dia da VIP demo, sem mais problemas, né, problemas cruéis que afetassem aí o meu gameplay, meu. Algumas pessoas aí no mundo inteiro continuavam a reportar os seus problemas com login, NPC que desaparecia do nada e, tipo, aconteceu bastante comigo também. Mas eu estava feliz, cara. Sério, eu estava muito feliz e pra dizer que nem tudo foi flores, né, nesse segundo dia, o meu game, de alguma forma, ele conseguia bugar o áudio do console. Sério, mano. Eu acho que você também teve essa experiência aí, se você jogou no PS4. Eu não sei porquê, não sei como, o áudio do videogame era bugado pelo jogo, né, depois de um tempo você jogando a VIP demo aí. E aí só consegui estabilizar resetando o jogo? Não, resetando o videogame, cara. Olha só que bagulho louco. Mas, enfim, esse problema em questão é... Dane-se, porque eu consegui jogar, estava tudo no mute, digamos assim, pra mim? Estava. Mas, cara, estava jogando, beleza, foi bom. Pra ser sincero, até mais sincero com vocês, esse problema do som, né, até agora está acontecendo comigo no meu PS4, cara. E alguns amigos que também estão jogando na PS4, eu pude acompanhar a live deles, eles... Acontecia o problema ao vivo ali, e até agora está rolando. Menos do que antes, sim, mas está rolando. Embora eles tenham dito que corrigiram e tal, no meu caso, ainda acontece. Bom, eu já me animei, né, fui dormir contente pra caramba, falei, cara, que jogo louco, muito bonito. E no último dia, né, no terceiro dia da demo, não, eu não consegui jogar. Não consegui nem logar. Tipo, mano, não sei, voltou os BO do primeiro dia, mas pra mim estava ok. Como eu já tinha jogado bastante, né, no dia anterior aí, eu deixei passar, meu. Eu só fiquei muito puto, né, quando eu soube que haviam liberado todas as javelins, né, as lanças, tal, como você preferir chamar, pra galera testar naquele último dia, meu. Tipo, vou explicar. A ideia original, né, é você começar o jogo com a Javeline Ranger, né, o patrulheiro, tal, pá, e depois que você alcançar um certo nível, se eu não me engano, é o nível 12, né, você tinha como escolher mais uma. Ou seja, durante toda a VIP demo, você jogaria aí com dois trajes diferentes. Mediante aí, há tanto problema, né, pra alegrar a galera, dar um, né, um carinho e tal, a empresa, naquele último dia, ela liberou todas as javelins pra galera jogar. Como eu não joguei, eu não saberia dizer se tinha que alcançar o nível 12 ou se era desde o comecinho. Mas enfim, a galera tava feliz porque tava jogando tudo e infelizmente eu não consegui. Outro agrado que eles deram pra quem jogou a VIP demo é uma nova skin, né, que vai ser desbloqueada aí lá no jogo final só pra quem jogou. Bom, a semana começou e sabe aquela saudade de Anthem, mano? Pois bem, galera, tipo, eu tava morrendo de saudade do jogo e torcendo, né, pra que na sexta-feira próxima aí na Open Demo, na demo aberta onde todo mundo poderia testar o game e eu tivesse uma experiência melhor. Tipo, as empresas responsáveis pelo game soltaram até uma nota avisando sobre todas as melhorias e correções que eles haviam feito no jogo e tal. Mas infelizmente, no meu caso, nem todos os problemas que eu havia enfrentado foram corrigidos. Bom, eu joguei um pouco, né, no primeiro dia e o que eu pude notar é que o problema do carregamento infinito, graças a Deus, aquilo não existe mais, pelo menos no meu caso não aconteceu mais. Isso era irritante demais, cara, você tinha que ficar resetando o game e tal. E bom, comigo não aconteceu mais, tá? O gameplay em si tá bem liso, tava bem liso, né? Alguns NPCs ainda continuaram sumindo. O problema do som, como eu falei pra vocês, continuou também, né, detonando o som do próprio console. É... E até que eu resetasse não resolvia. Mas enfim, alguns... Cara, um caso bizarro que aconteceu comigo era o seguinte, cara. Tipo, do nada, durante o gameplay, mano, todo mundo, todo o meu squad era desconectado. Do nada, do nada, do nada mesmo. E quando a gente voltava, por mais bizarro que isso possa parecer, galera, que eu vou falar agora. Alguns dos que estavam comigo no... naquela missão e tal, eles entravam, né, automaticamente na gameplay de outras pessoas, com outras Javelins, diferentes da que eles estavam usando, né? E... E do nada, durante a gameplay deles, na tela aparecia que eles haviam terminado as missões atuais e subiam XP na tela, cara. Mano, que loucura! Foi bizarro! Mas foi jogável, meu. Foi jogável, eu consegui jogar, com todos esses problemas aí e tal. E no mesmo dia, só pra complementar o que eu tava falando agora, desse... dessa questão de desconexão, né? No mesmo dia, galera, depois eu tava fazendo live, tava caindo toda hora, toda galera, eu até resolvi, meu, eu fechar. Falei, não, deixa pra lá isso aí, porque tá muito bizarro, a galera da live vai começar a dar dislike, porque, pô, a gente mais é desconectado do que joga, né? Mas, enfim. Aí, depois que terminamos, né, a gente continuou jogando e a gente percebeu o seguinte, pessoal. Mano, bizarro, mas o problema de desconexão, no nosso caso, tava acontecendo, porque eu estava streamando o game. Cara, é isso mesmo, mano. Durante a gameplay, né, se ninguém ali do squad estiver streamando do console, não ocorre desconexão. Nós jogamos por horas, por horas, por horas. Pra teste, eu abri a live de novo, pum, desconectado, mano. Desconectado. Então, assim, não sei se isso aí já foi corrigido. Atualmente, agora, hoje, né, hoje é domingo, dia 3 de fevereiro. Não terminou a demo ainda, termina hoje. Não sei se isso que eu tô falando tá acontecendo ainda, mas até ontem, que era o segundo dia da demo open, né, tava acontecendo, mano. Muito bizarro, loucura. Bom, diante de tudo isso, galera, diante de toda essa minha catastrófica experiência, o que que eu posso dizer pra vocês? Olha, Hentan, ainda é um bom game pra se comprar. Eu realmente, eu acredito, né, que a build que a gente testou não é a demo, mas sim uma beta, tá ligado? Não é a build final. Muita gente, muitos youtubers grandes já testaram a versão final, ou o que é pelo menos a mais próxima da versão final, mas eles não opinaram nada sobre a demo nos seus canais, pelo que eu pude ver, tá? E na minha opinião, eles não estão errados, tá? Vejam só comigo, tipo, cara, se os caras falarem que a demo foi uma bosta, eles correm o risco aí de perder certos, entre aspas, benefícios com a empresa que cedeu, né, a build pra eles, o jogo, enfim, tal. Logo, a empresa ficaria ferrada, pistola com eles, mas a comunidade não, porque eles estariam falando a verdade, a demo foi uma bosta, por causa do servidor, tá? Não pelo game, deixa eu focar isso. Se for o contrário, né, se esses caras grandes que testaram, tal, falar que tá lindo de morrer a demo, mano, a empresa vai, velho, adorar, mas a comunidade não vai curtir, porque vai saber que o cara vai tá mentindo, mano, os youtubers vão ser tratados como mentirosos, então, por isso, na minha opinião, eles estão certos em falar nada por hora, tá? Eu, como não tenho patrocínio de ninguém, sou pequeno, eu posso falar sem erro, a demo foi uma bosta, um lixo, não pelo jogo, volto a falar, pelos servidores, mas o game em si, galera, é incrível, o game em si é impecável, todos esses problemas que eu citei pra você, ter acontecido comigo, com a comunidade, tipo, não pode refletir no game em si, no jogo, tá? Isso aconteceu por culpa da EA e da Bioware, que, mano, eles viviam em um mundo de... de rosas, entendeu? Onde eles não previram algo que, mano, eles tinham que ter previsto, a alta demanda, né, pros servidores, isso era algo que eles tinham que ter corrigido. Se o problema todo, né, fosse só o som com pau, os NPCs sumindo, mano, de boa, relevaríamos aí, tal, mas, mano, as não conexões, as desconexões do nada da galera, isso afetou na imagem do game. e muita gente já tá metendo o pau no jogo em si por culpa desses detalhes, cara, e é um preço que eu acho que eles vão pagar caro. Muita gente queria comprar, que tava querendo testar, não vai comprar. Não por culpa do game de novo, por culpa dos servidores. Até eu pensei, né, como eu falei pra vocês, em cancelar a minha compra, mas depois eu pensei direito, mas eu falei, cara, não, para, não é possível que eles não estabilizem isso. o lançamento vai acontecer daqui aproximadamente 20 dias e eu acredito que seja tempo mais que suficiente, né, pros caras lapidarem o que faltou, né, até como a promessa desse game é manter ele na ativa por muitos anos, sério, eu vou acreditar sim, cara, que até o dia 20 esse problema de conexão de servidor e tal vai tá resolvido. A versão que hoje ele já tem lá tá mais lapidada que isso e mesmo que no dia não esteja resolvido, após o lançamento, né, eles vão resolver, cara, eu sei, eu daqui, vai, vou dizer, daqui 2, 3 meses, mano, o game vai tá lindo de morrer, então eu acho que vale continuar aí com o investimento. Graficamente falando, meu, o jogo, ele tá num nível de cegar, é sério, ele tá num nível de cegar o zóio. Teve downgrade? Sim, teve downgrade, porra, e não venha aqui de mimimi no meu vídeo, não, porque teve sim, tá? Se olharmos aí a gameplay da E3 lá de 2017 e a demo atual, cara, é notável, mas, mas, porém, todavia, no entanto, portanto, não afeta, não desabona em nada da experiência, mano. Eu sei que já deveríamos estar acostumados demais com a E3, né, e as suas apresentações mentirosas, mas a gente fica naquela esperança, né? E talvez eu fale até besteira aqui, pessoal, mas se eu não me engano, me parece que a empresa citou que não teriam downgrade nesse game. E se realmente isso foi dito, galera, eu não tô afirmando, se não me engano, eu li isso em algum lugar que eles haviam dito que não teria downgrade. Se realmente eles falaram isso, eles erraram. É, não se pode prometer algo que não sabe, tá ligado? E principalmente pra gamer, cara, não se pode prometer algo pra gamer e não cumprir. Eles não esquecem. Nós não esquecemos, tá? Mas enfim, galera, isso aí, como eu falei, né, não desabonem nada, o downgrade teve, mas não foi assim a ponto de falar, puta, não quero mais, esse jogo não tá bonito. Não, cara, os gráficos estão a nível gritante, encheram, né, os meus olhos aí durante as minhas jogatinas e tá valendo cada centavo. Cara, as cores, elas estão muito vivas, as explosões, cara, assustadoras. E se manterem o que já vi, se manterem o que a gente já tem nessa demo, pra mim, tá bom demais. Se eles lapidarem ainda mais, puta merda, sensacional, mas eu já tô feliz, sério. O gameplay de Anthem, né, ele se mostra aí um pouco complexo no início, não vou falar pra vocês que pra mim foi fácil, eu apanhei, sim, no começo, mas, meu, bastou aí alguns momentos aí controlando a lança e tal, e já era, meu, ninguém me tirava mais do jogo, vicia pra caramba. De tudo que eu vi e de tudo que eu pude experimentar, né, a sensação mais gostosa no gameplay até agora são os voos, velho. Cara, você pode voar livremente fazendo várias acrobacias, rasantes, esquiva de um lado pro outro, fica planando, vai mais rápido, mergulha, mano, cara, eu nunca tinha visto isso em outro jogo até agora, é, Anthem, ele consegue ser uma mistura de muita coisa que a gente já viu, que a gente já jogou, e ao mesmo tempo, quando você cata mesmo o bagulho ali pra jogar, você se sente em um mundo totalmente novo. É natural, né, a gente olhar os vídeos de Anthem, igual vocês estão vendo aqui, e pensar, né, coisas do tipo, mano, cara, isso me lembra o game X, o game Y, tal, mas quando você tá no comando da sua Javelin, cara, sério, a sensação é única, como eu falei, a sensação que eu tive, tá, vou falar de mim, tá bom, a sensação que eu tive foi de um game totalmente novo e imersivo pra caramba, eu joguei muito game online, tá, e eu enjoei fácil, eu sou desses, tá, eu enjoei, eu enjoou fácil de game online, cara, com essa demo, mesmo cheia de problemas, que nós já citamos, né, mesmo com poucas fases, mesmo sendo desconectado, cara, eu não enjoei, eu não enjoei, eu não consigo parar de jogar, eu vou ficar numa situação de calamidade extrema, mano, é sério, até o game sair, eu vou ficar numa abstinência terrível, terrível, cara, o game, ele trouxe pra mim a melhor experiência com os amigos que eu já tive, como eu falei, eu já joguei muito game online, mas a interação que o Enten exige de você com os outros jogadores, com os seus amigos, tá, foi algo único pra mim, de novo falando, é preciso você criar uma estratégia, é preciso você ter cautela, é preciso você avançar junto, meu, sério, eu amei, bom, outro ponto, são as microtransações, eita, agora vai dar, cara, pessoal, a galera tá matando, por não saber ainda, né, como vai funcionar, de fato, aí, as microtransações no jogo, e como eu já citei acima, né, alguns youtubers grandes, já falaram merda, afirmando coisas, que nem a empresa em si afirmou, e a galera tá indo tudo nessa onda aí, pessoal, cosméticos, não serão pagos, tá, teremos aí acesso aos cosméticos, pra deixar a nossa Javelin mais fodona, bonitona, né, pagando com o dinheiro do jogo, dinheiro esse que a gente vai conseguir jogando, tá, esses itens, que aliás, são opcionais, tá, não vai melhorar ou piorar o seu char, o seu personagem, que isso fique bem claro, tá, a empresa também, ela já comunicou, falando que qualquer novo conteúdo, história, essa porra toda, não serão cobrados, tá, será mesmo, bom, não sei, cara, eles prometeram também que não teria downgrade, como eu falei, acredito ter lido em algum lugar, e teve, então, enfim, a gente só vai saber quando chegar, o que eu acho que poderá, né, ser aí, cobrado, novas Javelins, imagina, não tô falando skin, pessoal, não tô falando cosmético, pra embelezar as Javelins que já existem, tô falando novas Javelins, novos personagens, nova classe de personagem, tá, nós temos quatro aí, né, e eu acredito que ser, o que seria cobrado, seria novos personagens, por exemplo, ah, lançaram uma classe nova lá, então, essa você vai poder comprar com dinheiro de verdade, ou, com o dinheiro do game, tipo, liga quando, a Capcom lança, né, um novo char lá em Street Fighter V, vocês estão ligados, que você pode lá comprar com dinheiro de verdade, ou com Fight Money, que são, que é o dinheirinho, né, que você consegue jogando, desde que exista uma opção, pra conseguir comprar com o dinheiro do game, mano, eu acho válido, eu falo isso, porque, mano, veja o caso da Ubisoft, todo mês, eles lançam dois trajes novos aí, pra Assassin's Creed Odyssey, cobrados, né, você também pode conseguir, entre muitas aspas, por relics, que é tipo um dinheirinho interno lá do game, mas que é muito difícil de conseguir, então, a galera que quer, acaba pagando dinheiro de verdade, né, e ninguém tá detonando a empresa por isso, é uma das empresas que mais cobram por conteúdo extra, e tá lá, linda, feliz, ganhando dinheiro, e rindo na cara de sociedade, tá todo mundo feliz, feliz, mano, então, é sério, mano, não quer, não compra, fato é, né, que qualquer novo conteúdo, pago ou não, não terá função de Pay to Win, então, só por isso, alegre-se, cara, alegre-se, se você quer saber um pouquinho mais, né, sobre essa questão aí, de microtransações em ENTAN, tal, eu vou aconselhar pra vocês, dar uma olhada lá, no vídeo do maninho Pressato, né, é um youtuber também, assim como nós, que tá lutando pra começar, a vida aí, na plataforma, e traz muita coisa sobre ENTAN, então, vai lá, dá uma espiada, veja que lá ele faz um vídeo grande, só sobre microtransações, vocês vão entender um pouquinho melhor, beleza? Bom, minha nota final pra demo, mano, seria 8, tá, eu não mando um 10, oh, cheio de glória, né, aqui, porque a minha experiência, né, ela foi comprometida pelos servidores, tá, o game em si, não há o que falar, e tenho certeza de que, dia 22, ou pouco tempo após isso, como eu já falei, tudo vai ser resolvido, tudo vai ser liso, vamos jogar pra caramba, e quem não comprou, vai se arrepender, ou vai comprar, quando vê tudo bonitinho, tá, e até não, é, como é que eu posso dizer, eu não culpo, né, vocês que esperaram a, a open demo pra jogar, e ver se valeria a pena ou não, vocês estão certos, eu mesmo que sou, tipo, bestigão, quando eu vi lá, fui lá e já comprei, mas, vocês que ainda não compraram, que jogaram a demo, e falaram, putz, esse jogo tá uma bosta, calma, espera, espera o final do mês, espera o lançamento do jogo, espera as primeiras impressões, das galeras que faz o review, enfim, e tal, aí, você pega, faz a compra, com certeza, mano, vai ter uma demo, pra galera poder testar, que vai ficar aí, disponível pra todo mundo que quiser, eu acredito que isso vai acontecer, você vai poder testar de novo, já numa build melhorada, enfim, espera, tenha paciência, o game pra mim, em resumo, é incrível, impressionante, vou jogar pra caramba, tanto que galera, eu já deletei, o meu progresso, porque eu já terminei a demo, eu já deletei meu progresso, pra poder jogar tudo de novo, e se não deixar, eu vou criar um usuário novo no videogame, só pra baixar e jogar de novo, o bagulho é viciante, é viciante, é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se eu falei alguma besteira aqui, eu peço desculpas, mas é realmente a minha opinião, é a minha experiência, foi o que eu pude sentir com o game, e em um momento algum aqui, eu falei algo pra ofender um ou outro, mas são as minhas expectativas, minha experiência real, e bom, é isso, galera, um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu! Tchau! 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 Tchau!